Eu vou só dar aqui a nota pessoal. Nós, no Automotivo, quando quisermos iniciar essa área, e tudo aquilo que nós fazemos, nós que temos que estar habilitados e certificados para tal, eu bati à porta de todas as marcas de máquinas de construção civil, portanto, e de máquinas industriais. Não bati à porta enquanto Eduardo Gaspar, diretor da revista automotiva, mas enquanto Eduardo Gaspar, um cidadão. E de todas elas, obtive um não. Não há formação prática nas máquinas industriais. E, portanto, aquilo que eu vi no setor foi toda ela uma formação por empresas, que fazíamos formação online e recebíamos um cartão de manubrador e não tocávamos numa única máquina. E, portanto, foi aqui que eu conheci o Fábio Alves. Fábio, e agora deixo para si dar a continuidade a esta introdução. Perfeitamente. Eu fico agradecido a todos. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado por estar aqui, amigos da mesa. Para mim é um prazer estar aqui nesse ambiente, estar cercado de pessoas que todos têm a sua missão. Assim como foi dito exatamente aqui, imagina, nós não temos concorrentes. Nós temos amigos e amigas que estão trabalhando para levar o pão de cada dia para a sua casa de forma digna. Esse é o meu lema. Eu não trabalho com concorrência. Eu trabalho com pessoas que estão, de fato, dando o seu melhor para poder fazer com que tenha o seu pão de cada dia. E é por isso que o Cefon Treinamentos existe. O Cefon Treinamentos, ele iniciou em 2009. Foi uma situação em que lá no Brasil, eu fiz a formação como manubrador de máquinas. Lá no Brasil nós chamamos operador de máquinas pesadas. E quando eu fiz essa formação, não se tinha mercado de trabalho. E antigamente não se tinha necessidade de ter a formação profissional. Quando nós, meninos, rapazes, chegávamos para tentar trabalhar em uma empresa, os mais antigos chegavam e falavam, olha, esse papel não serve para nada. Esse documento não serve para nada. Eu quero ver você subir numa máquina e me mostrar o que você sabe fazer. E, realmente, nós entendemos a necessidade de aplicar uma formação com qualidade para que as pessoas possam saber como manobrar os equipamentos. Pela manhã, nós tivemos aqui algumas empresas que citaram assuntos relacionados às máquinas. E quando começou a falar das máquinas, meus olhos brilharam. Porque, de fato, é o que eu faço desde 2009. Eu trabalho com máquinas, sou manobrador de máquinas há 14 anos. Cefomp surgiu exatamente nessa necessidade. Hoje, nós estamos operacionais no Brasil, na Angola, em Cabo Verde e em Portugal. Cá em Portugal, nós iniciamos em Cascais. E hoje, nós estamos também na zona de Algarve. Nós estamos na zona do Porto, Viana do Castelo. E também estamos iniciando agora o trabalho no Viseu. hepatitis, Viana do Castelo. E aí, nós estamos em Portugal.